Olhos tão feixes Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo de terra Que o teudo só ajeita E dorme serena Do sereno sonho De onde é que salta Essa voz tão brisonha Da chuva que teima Mas o céu rejeita O mato do medo Da perna que sonha Mas que o sol resgata Arde e deleita Há uma estrada de pedra Que passa na fazenda E o teu destino A tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés Da terra nascem flores A tua voz macia placa as dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos Saem casueiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Escomo as ondas águas, mel e brincadeiras Escomo as ondas águas do teu mar Escomo as ondas águas do meu lado Toda essa voz não exome Dorme serena E sonho Dorme serena Dorme serena E sonho Amém.